Mais uma fase da Operação Êxodo de Combate às Drogas e Violência foi realizada no bairro São Raimundo, em Governador Vladares. Durante a ação da Polícia Militar, teve prisões e apreensões de entorpecentes e também de arma de fogo. Eu vi na imagem, Ivan Duarte está de volta com a informação. É isso mesmo, Nico. A Operação Êxodo, que vem frequentemente dando resultado aqui no leste de Minas, né? Desta vez foi no bairro São Raimundo. Foram três prisões, Nico, dois homens e uma mulher. Um quarto suspeito ainda está sendo procurado. Os militares receberam uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência lá no bairro São Raimundo. Quando chegaram lá, Nico, viram uma pessoa pegando algo debaixo do portão. Abordaram o indivíduo e era uma substância semelhante ao craque, o que ele tinha pegado lá debaixo do portão. Os policiais, então, pediram permissão para entrar na casa. A permissão foi negada e eles, portanto, precisaram arrombar o imóvel para fazer uma busca e apreensão lá dentro. E não deu outra, viu, Nico? Logo que os policiais conseguiram adentrar a residência, eles viram uma pessoa que estava lá dentro arremessando uma arma de fogo calibre .380 com munição. Os militares fizeram lá todas as diligências e conseguiram encontrar esta arma, Nico. Além dela, eles prenderam também uma faca e pasta base de cocaína, 25 pedras de craque, 12 buchas de maconha, sete celulares, sendo cinco sem procedência e dois ligados aos suspeitos que foram presos, além de R$ 1.301. Os policiais também recolheram um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 1.300. Nico, é mais uma fase da Operação Êxodo aqui em Governador Valadares, Prendendo arma de fogo, levando, né, três pessoas para a cadeia, dois homens e uma mulher, como eu disse, e também apreendendo uma grande quantidade de drogas. É, sempre trazendo resultado aí, né? A polícia vai fazendo esse trabalho aí, como se fosse secar gelo, né? Porque a quantidade de droga que entra na nossa região é um negócio assim... Pavoroso, pavoroso. Obrigado, Ivan, por sua informação.